Caiu uma semente no mato Violão, viola, viola, violão Nesse afini não dá mais trabalho Que chora sentido só na minha mão Violão, viola, viola, violão Nesse afini não dá mais trabalho Que chora sentido nesse teu bordão Quando termina a folia Te penduro na parede Só no meio do dia seguinte Eu te levo comigo pra ver Pra recordar os bons tempos Você me machuca chorando Não te deixou minha viola Nem que eu morra contigo cantando Violão, viola, viola, violão Violão, viola, violão Nesse afini não dá mais trabalho Que chora sentido só na minha mão Violão, viola, viola, violão Nesse afini não dá mais trabalho Que chora sentido nesse teu bordão Caiu uma semente no mato Nasceu um lindo pinheiro Cresceu derrubar e fizeram Cresceu derrubar e fizeram Para as mãos de um bom martineiro Com muito trabalho e carinho Ele fez uma boa viola Para ser colocada nas mãos E um caboclo que bate ela chora Violão, viola, 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 violão Nesse afini não dá mais trabalho Que chora sentido só na minha mão Violão, viola, 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 violão Nesse afini não dá mais trabalho E chora sentido nesse teu bordão Quando termina a folia Te penduro na parede Já no meio do dia seguinte Eu te levo comigo pra rede Pra recordar os bons tempos Você me machuca chorando Não te deixou minha viola Nem que eu morra contigo cantando Violão, viola, viola, violão Nesse afini não dá mais trabalho Que chora sentido só na minha mão Violão, viola, 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 violão Nesse afini não dá mais trabalho Que chora sentido só na minha mão Violão, viola, 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 violão Nesse afini não dá mais trabalho Porque eu te levo com a mão Porque eu te levo com a mão Que chora sentido só na minha mão